E olha só gente, homem é assassinado dentro de casa, na cidade de Cabeceiras. A vítima foi identificada como exânio. Pelo menos quatro disparos o acertaram. O crime ocorreu no bairro Escuridão, no bairro Escuridão. É um nome diferente, né? Na cidade, no município de Cabeceiras, norte do Piauí. De acordo com a polícia, ainda não se sabe a motivação do crime. E se foi uma execução ou um latrocínio. Após atirarem no exânio, os criminosos fugiram no sentido da cidade de Barras do Maratauã. A polícia realiza diligências para capturar os suspeitos. O Fedeu vai capturar ele lá e eles vão prestar contas com a dona justa. A dona justa, é, a dona justiça.